Como produzir mudas de carnaúba? A carnaúba, também conhecida como árvore da vida, é uma palmeira nativa do semiárido brasileiro, famosa por sua cera de carnaúba. Produzir mudas dessa planta é um processo simples e rápido. Vamos ao passo a passo. Coleta dos frutos. Colete os frutos maduros da carnaúba, que possuem uma coloração escura. Esses são os que têm as sementes adequadas para germinação. Preparação das sementes. Retire a polpa e a casca dos frutos, deixando apenas as sementes limpas. Isso facilita a germinação. Elimine as sementes que forem pequenas, mal formadas ou murchas. Germinação. Coloque as sementes em um recipiente com água. Deixe-as submersas para que comecem a germinar. Troque a água a cada 3 ou 4 dias, se necessário, para manter o ambiente limpo e adequado para a germinação das sementes. Espera pela germinação. Em aproximadamente 10 a 15 dias, as sementes começarão a germinar. Você verá a emissão da radícula, que é a primeira raiz da planta. Transplante. Quando a radícula aparecer, manuseie com cuidado para não danificá-la. Agora, você pode transplantar as sementes germinadas para sacos de mudas. Use uma mistura de terra com esterco para garantir que as mudas cresçam saudáveis. Pronto! Agora é só cuidar das suas mudas de carnaúba e esperar que se desenvolvam até o momento de plantio no solo definitivo. Até a próxima. Tchau.